E a justiça determinou uma intervenção no América Futebol Clube de Rio Preto. Um oficial de justiça, inclusive, esteve hoje no clube para comunicar sobre essa decisão. Depois de uma decisão da justiça, a sede do América Futebol Clube em Rio Preto recebeu a visita de um oficial de justiça. A denúncia é de que documentos do clube teriam sumido. Como o nosso objetivo é marcar as eleições, nós precisamos ter acesso a listas de associados remidos, associados vitalícios, associados contribuintes, para que a gente possa abrir as eleições, para saber quem são aqueles que podem votar e serem votados. Esse é o nosso objetivo. A oficial de justiça verificou objetos que estavam no local. Na sala do presidente, nenhum computador foi localizado. Apenas alguns documentos que estariam relacionados ao cadastro dos jogadores. Por meio de decisão judicial, o novo administrador do clube passa a ser o professor Samir Felício Barcha. As minhas determinações, as minhas funções primordiais são preparar as eleições para a eleição da próxima diretoria. Os trabalhos de levantamento dos documentos devem continuar nos próximos dias. Mas mesmo sem encontrar documentos oficiais com os atuais associados, novas eleições deverão ser realizadas no clube para a escolha de uma nova diretoria. Nos últimos anos, o clube criou a SAF, a Sociedade Anônima de Futebol. O presidente afirmou estar disposto a colaborar com o novo processo. O que a gente vai fazer, assim como vinha fazendo com a administração anterior, é dar todo o apoio, todo o respaldo, tudo aquilo que for necessário para a diretoria que está chegando ter sucesso. Para os torcedores, a intervenção da justiça é uma luz no fim do túnel, para que o América volte a ter grandes conquistas. A gente pode colocar nossas coisas em ordem agora, pode colocar tudo, tudo certinho, tudo no nosso comando. Se a gente tivesse alguma esperança que o América voltasse a ser grande, essa esperança passa por isso agora o que está acontecendo. Nós mandamos uma mensagem para o presidente que foi destituído italiano, ele acabou de responder a nossa equipe, ele disse inclusive que não tem nenhum documento sumido, informou ainda que solicitem a prestação de contas que ele vai apresentar atendendo um pedido da justiça e a gente segue acompanhando esse caso.